Pai, eu quero te amar Tocar em teu coração Fazer-me E me derramar Aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar Do jeito que sou E te render Glória, aleluia 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 Eita, coisa linhada Aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração, fazer esconder em Seus braços, ó Pai. Toda minha alma desejo a Ti, junto com os anjos eu cantarei. Tu és, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.